Romília, o astro megastar do meio gospel, fez um vídeo em suas redes sociais onde muitos internautas estão questionando. E em um tom de deboche, ele decidiu responder algumas perguntas capriciosas. Se liga! Gente, tudo bem? Hoje eu vou precisar do seu comentário, até da sua curtida. Então, preste atenção nesse vídeo, porque pra mim ele é muito importante. Gente, sinceramente, tô falando diante de Deus. Eu, às vezes, não consigo entender o meu próprio ministério. Eu tô passando pra agradecer de verdade a quantidade de ligações que o escritório, tanto da Aguiar, quanto da Samusk, está recebendo para que a gente vá cantar nas igrejas ou nas prefeituras. Muitos prefeitos tendo conhecimento do nosso trabalho e muitas igrejas também, inclusive igrejas novas aí. E eu tô passando com um coração, assim, muito feliz, muito alegre, para agradecer a você. Hoje eu vou pedir duas coisas. Primeiro, que você marque aqui nesse vídeo o prefeito da sua cidade e pede pra ele levar a gente aí, ou o pastor da sua igreja. Tá bom? Mas a segunda coisa que eu vou pedir é que os prefeitos e as ordens de pastores que estão ligando pra me levar, eu vou pedir uma coisa encarecidamente como pastor, como evangelista, como cantor. Gente, vamos fazer um trabalho voltado pra salvação de almas. É tão gratificante quando a gente sabe que o resultado foi almas. E eu quero muito ir na sua cidade, ganhar o máximo de almas junto com você. Por isso, os telefones estão aqui e a gente tá esperando a sua ligação, tanto na Guiá quanto na Samusk. Valeu! NL648 perguntou. No começo da fala, tu diz que está muito feliz com os convites, tanto das igrejas quanto das prefeituras. E no final, tu pede para marcar a prefeitura de cada cidade para ter convite? Se está com muitos, a agenda está cheia? Então, discordando da internauta, o astro Magstar comenta. Eu disse que estou com muitos, mas não falei de agenda cheia. Faltou aula de interpretação. Rodrigues Jonathan também comentou. Eu só não entendi. Se tem muitas ligações, por que marca mais gente? 5.568 prefeituras. Ainda bem que ele tem um louvor que diz que não queria ser artista. Que coisa, não? Então, em tom de deboche, o Magstar responde. Você entendeu. Você é inteligente. Já Diel Marinho Girão comentou. Cadê o projeto da carreta? Eram muitas lives pedindo ajuda para revisar a carreta e nada de carreta. Vigia, varão. Então, o Magstar responde. Oxe, a carreta está guardada. Existe um negócio chamado programação. Temos nove cruzadas para este ano no sertão. Vigia, varão, para não falar do que não sabe. Edni Inácio comentou. Vá de graça fazer a obra de Deus. Isso sim é louvável. E debochando do seguidor, o astro Magstar responde. Entrou aqui sem conhecer a minha história. E ainda zomba dando risada. E Josué Pinheiro, oficial, também comentou. Uma vez quase me desvio organizando uma marcha para Jesus. Ligando para os cantores gospel. Estão pensando o que 20 mil reais traz? Se for da prefeitura, vocês não tem noção de quanto esses caras cobram. O que é 20, vai para 120 e por aí vai. Então, em total desrespeito e deboche, o astro Magstar comentou. No meu caso, para você, seria um milhão para aprender a não expor pessoas. Bom, vocês viram o vídeo e as respostas concernente esse assunto aí que divide opiniões. E cá entre nós, essa última fala do Mariano, eu acho que pegou um tanto mal. Porque ele falar que no caso de quem entrega os outros, ele cobraria um milhão. Isso aqui acaba nos conotando o quê? Que ele ama a censura e gosta muito de coibir as pessoas que trazem informações. Eu me recordo, por exemplo, na época que veio um pastor aí pedir para mim falar bem do Samuel Mariano e tentando negociar comigo uma participação dele aqui no canal André Carpano para passar pano para o lado dele naquela época lá que surgiu o último escândalo envolvendo o seu nome lá com a Mona Lisa. É estranho tudo isso, né? Que coisa, hein? Samuel Mariano, deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Eu e muitos brasileiros suamos, trabalhamos e pagamos impostos que não são nada baratos. Para vir agora cantor gospel querer se apresentar em prefeitura e receber, supostamente, segundo esse comentário, 120 mil reais? Que papo é esse? É tu que vivia aí pedindo dinheiro constantemente para carreta buracão? Nós não vemos aí você fazendo aquilo que prometeu? Olha o comentário que está te cobrando aí para você ir na mocidade do Ceará e você não foi? Você prometeu alguma coisa e não cumpriu? Samuel Mariano, existem muitas pessoas que já vieram atrás do canal André Carpano procurar trazer denúncias que envolviam, inclusive, alguns supostos calotes ungidos. E todas essas pessoas falavam que tinham medo de trazer informação, assim como riqueza de detalhes, porque o senhor tem hábito de supostamente silenciar as pessoas. Eu acho que essa última fala aí sua acaba corroborando com essa ideia. Mariano, você disse que a pessoa não conhece a sua história? Eu reconheço que você é talentoso, é um homem que canta muito bem, reconheço que é um excelente compositor da música gospel, mas deixa eu te falar uma coisa, reputação caminha adiante. Sim, a reputação caminha adiante. Lembra que tu ia nos congressos, tanto em Brasília como em Goiás e Goiânia? E diga-se de passagem, você era um dos únicos homens, aliás, o único homem que ia cantar, inclusive, em congresso de irmãs, e tudo isso acabou? Foi tudo graças a essa sua soberba. Você tratar os seus seguidores desta forma acaba repercutindo, Mariano. A sua arrogância, a sua prepotência e soberba é o que vai ainda te levar cada vez mais e mais pro buraco. Inclusive, as prefeituras que lhe convidarem para, através da Lei Rouanet, te pagar e você ir se apresentar lá, nós vamos fazer questão aqui de lembrar cada uma das prefeituras, porque acreditamos que o dinheiro que vem aí dos impostos e tudo mais, devam ir para coisas mais importantes. Sim, se as igrejas não estão te chamando, se os locais que você ia ministrar não lhe convidam mais, aí o problema é, voltando, eu bati aqui, aí o problema é seu. Não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não posso tolerar que você venha recapitar dinheiro de Lei Rouanet para essas coisas. Assim como eu critico Daniela Mercury, que recebe dinheiro de Lei Rouanet, vou estar aqui para lhe criticar sim. Você não precisa desse dinheiro? Tu não é pastor-presidente da Adebras Paraíba? Pra que você quer dinheiro público? Pra que você quer dinheiro de Lei Rouanet? Pra que você quer dinheiro de prefeitura? Pra que você quer tanto dinheiro? Não consigo entender isso. Se você já é pastor-presidente, já deve ter o seu retorno financeiro. Não é suficiente, não? Você não vende CDs? Não é você que vende música? Não é você que é o compositor? Rapaz, Mariana, eu não sei pra que você precisa desse dinheiro. Isto é a ganância e a avareza. E não se esqueça que eu estarei sempre aqui para lembrar todo mundo, tá bom? Ah, e antes de eu terminar aqui, não manda o seu capacho e os vassalos dele virem me procurar e muito menos me ameaçar, que eu não tenho um pingo de medo não, viu? E se vir aqui me procurar ou fazer qualquer ameaça, ou jogar em direta nos canais lixos dele, eu faço questão aqui de relembrar todos os vídeos, tá bom? Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho